É, minha gente, a quantidade de carros nas rodovias da região deve aumentar aí cerca de 15% por conta dos dias de carnaval. O policiamento está reforçado desde a madrugada e a Priscila Andrade agora está na base da Polícia Rodoviária na Marechal Rondon e ao vivo conversa com a gente. Os policiais já estão trabalhando, né Priscila? Bom dia. Oh, e bastante, viu? Muito bom dia pra você, Casa Grande, um bom dia especial pra todo mundo que nos acompanha. Pois é, o carnaval já chegou e os dias de folia vão movimentar as rodovias, os trechos das rodovias da nossa região. E começou hoje, dia 1º de março, toda a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária. E hoje eu estava aqui com o meu panfleto, porque é uma também das abordagens do policiamento. É ação educativa, então é uma abordagem efetiva justamente que vai acontecer, começa hoje, mas vai acontecer até a quarta-feira de cinzas, dia 6. E a gente vai saber tudo isso com ele, o tenente de Acemado Santos, que vai explicar pra gente quem é o personagem central da Operação Carnaval. Bom dia. Bom dia a todos, muito bem. O personagem central é o condutor. É o condutor que deve ter a consciência de jamais dirigir depois de ingerir bebida alcoólica, por exemplo. De jamais ultrapassar em local proibido pela sinalização. Jamais deixar de utilizar ou deixar que os outros ocupantes do veículo utilizem o cinto de segurança. Jamais deixar de utilizar, né? Jamais deixar de falar, deixar de tomar as providências necessárias pra preservar vidas, pra proteger pessoas. Aqueles ocupantes e os demais ocupantes do veículo. Por exemplo, questão do celular, uso do celular ao volante, manuseio do celular, as ultrapassagens, como eu falei, o excesso de velocidade. Tempo com tendência à chuva, né? Quanto maior a velocidade, maior o risco de acidentes. Então, a ação da Polícia Rodoviária é exatamente estar intensificando as ações educativas, as ações de fiscalização, pra proteger pessoas e preservar vidas. Perfeito. E uma novidade da operação deste ano é justamente também tentar restringir a movimentação de alguns carros com carga excedente e também algumas obras. São pontuais. Por que que é importante isso? Perfeitamente. Essas algumas ações e algumas interferências da concessionária UDR em pontos estratégicos, exatamente pra melhorar o pavimento e melhorar questões de engenharia. E essa restrição é necessária pra que esse fluxo de veículo que é aumentado nesse período, ele não seja prejudicado, né? Então, além das ações de fiscalização, ações de educação para o trânsito, também as concessionárias UDR também adotam algumas ações específicas, exatamente pra melhorar o fluxo dos veículos em todas as rodovias estaduais. Perfeito. E o que a gente tá vendo aqui em Casa Grande, que você também desde casa tá percebendo, é que a operação está conversando aqui com o tenente, mas os motoristas, eles estão sendo convidados a parar, a passar por uma ação educativa, eles são abordados e já são orientados a fazer o teste. Perfeitamente. Um dos objetivos da Operação Carnaval, né? Mesmo porque é um período em que há muita ingestão de bebida alcoólica, é exatamente fazer a ação educativa em cima dessa questão da bebida alcoólica e também a fiscalização. Nós pretendemos convidar todo condutor abordado a fazer o teste do etilômetro. Lembrando que tolerância é zero pra quem dirige bebida alcoólica e depois pega a condução do veículo. Tolerância é zero, sempre. Muito obrigada, viu, tenente. Lembrando que Carnaval, de acordo com dados da Polícia Rodoviária, é o período em que mais acontecem acidentes com mortes nas rodovias. Aquela combinação fatal. Bebida, imprudência, cansaço, inclusive. Então, respeito às normas para preservar a vida. Casa Grande. Isso é fundamental, viu, Priscila? Obrigado pelas informações ao vivo de Arasato.